Também tem um desenho como o He-Man. Se você pega o desenho do He-Man, eram quatro pessoas fazendo todas as vozes no original. A voz do mentor é a mesma do esqueleto, alguma coisa assim. Então é muito repetitivo. A dublagem, por exemplo, a dublagem do He-Man é fantástica. Só dubladores incríveis. Então, assim, existem dublagens boas, existem dublagens ruins. E olha, vamos começar mais um bate-papo aqui, também super especial, porque todas as pessoas que vêm aqui são super especiais. Felipe Maia! E aí, Felipe, tudo bom? Muito obrigado, é um prazer aqui estar com você, meu novo amigo, e temos muita coisa para conversar. E engraçado, você chegou aqui falando, pô, parece que a gente se conhece há tanto tempo. Parece que a gente se conhece há anos, é verdade. Diretamente do Rio de Janeiro, cara. Sim, mas um carioca que ama São Paulo. Ama de coração, de verdade. Ah, que legal, cara. Eu estive no Rio de Janeiro quatro vezes. As quatro vezes a trabalho. Uma vez fui fazer bate-volta, tive que gravar no Cristo Redentor, só que a gente teve que gravar meio escondido, sabe? Porque não podia, não tinha autorização. Grava meio muqueado, não sei o quê. Vai na Lapa, grava. Tudo assim, tudo corrido também. Não deu para curtir o Rio de Janeiro, sair, passear. Acho que você já teve mais oportunidade de curtir São Paulo, né? Não, eu estou aqui quase todo mês. Então, já conhece, já dá casa. Já me sinto bem em casa, eu gosto muito daqui. Felipe, agora deixa eu te perguntar o seguinte. Como é que você faz, porque você tem dez anos a mais do que eu e você ainda tem muito cabelo. E eu já estou quase sem. Como é que você faz isso, cara? Qual que é o seu segredo? Ah, eu acho que tem muitas coisas aí que contam, né? A primeira delas, eu acho que é a genética, né? Assim, a gente puxa algum antepassado que talvez tenha mais ou menos cabelo, mas... É, os meus todos têm poucos cabelos, eu estou lascado, cara. Agora é o seguinte, você dubla, atua e agora escreve. O negócio é de você fazer um monte de coisa porque você está tentando perder os cabelos, é isso? Mas eu já tive mais cabelo. Agora está menor, é isso? A idade vai chegando, não tem jeito. Então, a minha atividade principal é a dublagem, né? Que eu já faço isso aí há 20 e muitos anos. E a história de eu me tornar ou me aventurar como um escritor, tudo começou em 2011, quando eu fiz uma viagem com a minha família e me deu uma faísca de criar uma história com um elemento que eu vi nessa viagem. Eu não posso falar o que é porque... Vai dar spoiler. É um elemento chave da trama, né? E isso ficou guardado na minha mente. o título Hero Land Café. Eu já tinha inventado há muito tempo em outra viagem, eu viajei para os Estados Unidos e eu fui num lugar chamado Race Rock Café, que era como se fosse um Hard Rock Café de carros, né? Então era de carros da NASCAR, de vários Monster Cars e Fórmula Indie. E era um lugar incrível porque as garçonetes elas se vestiam com roupa de piloto e tinha vários carros pendurados. Era sensacional o negócio. E aí eu achei incrível a habilidade de criar esses ambientes, esses bares temáticos. E aí eu pensei assim, por que não ter um de heróis? Que isso foi nos anos 90, onde os heróis estavam meio esquecidos. Eu digo herói como super-herói, não estava na moda isso. E o Hero Land Café, o que eu pensei inicialmente, seria um ambiente para reunir todos os tipos de heróis, não só super-heróis. Acho que é direito autoral para pagar para ter esse café aí. Pois é. Tudo depende da maneira como você aborda, né? Se for um museu, não tem problema. E aí isso ficou guardado na minha mente durante muitos anos, até que eu resolvi criar uma história com esse nome e o Hero Land Café com um propósito um pouco diferente. E a coisa sendo expandida. E eu juntei com o outro elemento e criei uma história. E... Essa foi a minha ideia inicial. Então, mas agora você foi por um caminho, porque, por exemplo, você tem uma bagagem muito grande e anos de experiência com dublagem. Eu sei que você dublou vários filmes de super-heróis, essas coisas assim, mas normalmente a pessoa fala assim, ah, vou escrever um livro. De quê? Dublagem. Por exemplo, tem um amigo meu que... O Arley Santana, ele é ventríloco. O que é que ele escreveu um livro? De ventriloquia. Por que você não escreveu um livro de dublagem? Porque eu queria escrever um livro de ficção, não nada contando a história da profissão. Isso eu acho muito legal, já tem gente fazendo. Quem sabe até um dia eu não faço. Mas eu desde criança, eu desenhava muito e escrevia histórias. Tem até uma história legal para contar sobre isso. O Fernando, um dos meus amigos de infância, seu charar, eu escrevia num caderninho umas histórias de terror e de coisas fantásticas e falava, lê aí, Fernando. E aí na aula ele pegava e ficava lendo assim, histórias de 20 páginas. Ah, tá boa, essa ficou melhor que a outra. E você vê, ele estava no lançamento do Hero Land Café. Ah, que da hora. Sinal dos Tempos, né? Você lia as historinhas no caderninho e agora você está no lançamento do meu primeiro livro. E, então assim, eu sempre gostei de contar histórias. Tem até que falar dos nossos produtores, né? Temos em comum Marco Patti e a Érica Alonso. Sim, sim, sim. Inclusive foi a Érica que me indicou, falou, Fernando, tem aqui o Felipe e tal, você não pode, você não gostaria de levar ele no seu programa. Eu falei, pô, com certeza, né? Vou marcar. Não, ele vai estar em São Paulo que vai ter lançamento. Falei, vamos, vamos marcar. Isso vai ser sensacional. Não, foi demais. E agora surgiu uma amizade graças a isso. E ela me falou que, ah, você é um bom contador de histórias. E assim, eu gostei de ouvir isso. E realmente, eu sempre gostei de contar histórias. E esse livro, a trama do Hero Land Café, para quem está assistindo aqui que não conhece, é uma história de suspense, mistério e ficção científica ambientada no Brasil, praticamente toda no Rio de Janeiro, com alguns momentos em outros locais nos Estados Unidos, São Paulo é mencionada também. É, porque que isso é mencionar São Paulo? Já ia embora, já. Não, vamos cortar amizade e não vai dar certo. E outros lugares mais, que eu não vou dar spoilers. E é uma trama de suspense, como eu falei, é um thriller, né? Como eles gostam de chamar lá nos Estados Unidos, esse tipo de trama mesmo. e quero que as pessoas descubram, né? Foi feito com a minha habilidade, como você falou, de narrativa de cinema, de TV, de seriados. Eu escrevi um livro cinematográfico ou um roteiro em forma de livro. Não, inclusive, eu até ia falar que eu já sei, né? De antemão aqui, que o seu livro já está adaptado para se for se tornar um filme ou uma série ou websérie, alguma coisa do tipo, né? E aí eu ia te perguntar, você já escolheu as vozes para os seus personagens? Então, está nos planos também, se for possível, se for bem recebido o livro, né? Espero que seja. De repente, fazer um audiolivro, que aí já dá para dar um outro colorido à coisa. Também já tenho em mente as vozes de muitos dos personagens, quem eu escolheria. e também caso vire uma minissérie ou uma série, acho que um filme seria muito corrido para contar tudo o que acontece no livro. Acho que talvez uma série em oito episódios, olha eu já imaginando, voando alto aqui, mas uma série em oito episódios ou uma minissérie seria mais legal e eu já imagino alguns dos atores também que caso eu tenha liberdade criativa para isso e possa escolher, já imagino algumas pessoas que eu chamaria para os papéis. Você seria algum deles? Não. Nem na voz? Talvez para um papel um pouco menor, sim. Talvez sim. Você tinha que escolher um protagonista, né? É, mas eu estou um pouco fora do perfeito dos protagonistas. Cara, isso é interessante porque você, ao mesmo tempo que você é autor do livro, você também se coloca e fala assim, não, eu não sirvo para fazer, porque você já imaginou como que é aquele personagem e você fala, não, eu não ficaria bem e talvez outras pessoas estivessem, não, eu tenho que ser o principal disso aqui, pô, fui eu que fiz e foi não sei o que e você já tem um outro tipo de visão, né? Eu acho que isso vem um pouco da sua trajetória como diretor também, né? Sim, e até por eu ser do audiovisual, né? À medida que eu fui escrevendo, a minha vontade sempre foi ver essa história virar uma obra do cinema ou uma série, mas eu sei que isso aí é um passo muito grande a ser dado e então o que eu pensei? Não, a melhor coisa que eu posso fazer é escrever um livro muito detalhado, porque caso um dia aconteça, está tudo lá descrito. Assim, como grandes influências, eu vejo os diretores Jorge Lucas e Steven Spielberg, você vê aqueles documentários sobre a obra deles, muitos storyboards detalhados, então eu acho que esse é o caminho, é você detalhar ao máximo a sua história, mostrar todos os ambientes, os veículos, os personagens com uma boa descrição, os ambientes, cheiro, iluminação e tudo mais, para um dia caso a obra evolua para algo audiovisual, você ter tudo ali já bem relatado. Na mão. Ô Felipe, mas agora assim, esse que você está lançando agora, ele é um volume único ou ele tipo assim, ele vai ser igual eu assistir O Senhor dos Anéis no cinema, que você vai assistindo e aí você termina o filme sem fim, aí você é desgraçado, maldito, aí você xinga o filme, porque aí você tem que esperar três anos para sair o segundo filme, aí no segundo é pior ainda, porque parece que terminou no meio do filme, aí você tem que esperar mais... Sim? Não, concordo com você, até o Homem-Aranha no Aranha Verso, a segunda parte, parece que cortaram o filme. No meio. Peraí, parou aqui mesmo, é isso? É. A sensação que eu tive é... Mas e seu livro, é um volume único ou não? Vai sair outros, vão ter outros volumes? Então, ele não chega nesse nível aí do Senhor dos Anéis e outros mais, você fica satisfeito com o final, com a explicação, mas a história está... Está aberta, pode ir uma... ou um spin-off ou um prelúdio ou outras coisas assim. Ou uma variação dos personagens, alguma coisa assim. Eu não vou dar spoiler, mas é possível. Vamos ver. O Felipe, bom, dublar, atuar, escritor, e você também tem canal no YouTube, é isso? Sim, o Quem Dubla é um canal que... O Quem do Rio? Quem Dubla. Não, é quem de pessoa, quem está dublando, né? É o Quem Dubla, sim, é uma parceria com o meu grande amigo, Manolo Rei. O canal está parado há um tempo, mas estamos voltando, vem novos vídeos por aí. A gente já pegou depoimentos de grandes dubladores, tanto de São Paulo quanto do Rio. Tem muito material guardado, coisas raras, que breve o público vai ver também. E estamos preparando com muito carinho aí. Breve de volta. Felipe, vamos falar agora da dublagem? Olha, foi difícil preparar a pauta para você porque você deu 3.572 entrevistas, né? Então eu falei assim, putz, sempre que eu trago alguém aqui, eu quero falar coisas diferentes, né? Do que a pessoa já falou. Agora, quando você fala assim, pô, eu sou dublador, o pessoal às vezes acha que dublador é um imitador. Ah, você é dublador? Deixa eu ver se você é dos bons. Imita aí o Silvio Santos. Ah, tem, tem. Muita gente não conhece os detalhes da profissão, não conhece também as dificuldades, que toda profissão tem dificuldade. E talvez você passe por isso também, que muita gente olha quem trabalha com entretenimento ou televisão ou coisas do gênero, muita gente tem a ideia errada de que a gente se diverte, que a gente não trabalha e que não é um trabalho que você faz todo dia, que é uma coisa esporádica e não é. A dublagem, apesar da gente estar num momento em que o volume diminuiu um pouquinho, durante muito tempo da minha vida eu dublava de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta e sábado também. Então, eu já cheguei a ter momentos que eu ficava saturado de não querer ver filme, de não querer ver nada disso, aí preferia ver, ouvir música, ver futebol, jornal, tudo que não tivesse a ver com o ramo da dramaturgia para eu poder me desligar um pouquinho. Isso aconteceu durante alguns anos, no momento eu não estou assim não. Agora eu tenho uma curiosidade que talvez pode ser uma curiosidade do grande público também, é o seguinte, o cachê do dublador é o mesmo cachê do ator que tem a performance ali do filme? Então, por exemplo, o Tom Cruise fez lá o Top Gun, você foi lá e dublou, então você tem o mesmo cachê do... Não, infelizmente, e mesmo que não fosse, se fosse alguma coisa compatível com isso, uma fração, seria ótimo, mas não é. Cara, agora eu fiquei chateado porque eu trouxe uns boletos aqui para você, mas eu acho que vou ter que deixar para o meu pai mesmo, não vai ter jeito aqui. Não, mas a gente dá um jeito nisso depois. Então, tá bom, tá vendo, melhorou a coisa aí. A gente ganha por hora, o valor tabelado de hora de dublagem, você quando dubla um personagem grande, você acaba ganhando mais pelas horas trabalhadas, mas o valor é por hora e a única diferença é quando a gente dubla uma produção para o cinema, no cinema a gente ganha o triplo. Por quê? A explicação é que a gente está ganhando para a exibição no cinema, para uma posterior exibição na televisão e mais uma em home video. Então, por isso que a gente ganha o triplo que já é feito ali para passar depois para as outras. Aí depois você tem reexibição ou você não ganha mais nada, você ganhou lá para o trabalho. e streaming é o mesmo valor. Entendi. Entendeu? Tem alguns acréscimos quando você dubla um personagem principal, às vezes 15%, 7,5% e é isso. Agora, tem alguma coisa que você não pode fazer antes de dublar? Tipo, você vai começar a dublar. Meu, você não pode fazer isso aqui que vai dar ruim. Não, eu faço tudo. Eu adoro bebida com gelo. Não, porque tem um pessoal que fala assim, não, você não pode comer chocolate antes de cantar ou de fazer algum não sei o que. talvez, assim, tenha alguma influência, mas eu não deixo de fazer nada. A única coisa, por exemplo, se você for para um show de rock e ficar gritando como eu já fiz, aí no dia seguinte você não tem voz. Mesma coisa, um jogo de futebol ou algo assim, mas eu não faço nada disso mais, porque eu já tenho consciência de que é o meu ganha-pão, se eu perder a voz isso não vai me trazer problemas. E eu já tive alguns problemas, não tanto com as cordas vocais, mas eu tive problema de audição muito sério em 2019. Mas por causa de um fone de ouvido ou não? Não, eu tive uma coisa muito rara chamada surdez súbita. Nunca falei isso em nenhum podcast, em nenhuma entrevista, estou falando agora. Caraca, surdez. Então eu tive uma perda auditiva do lado direito e isso deu uma complicadinha para mim em algumas coisas. Fiz um tratamento intensivo, recuperei uma boa parte, mas a minha audição do lado direito não é igual à do lado esquerdo. Nossa, mas isso tem um motivo? Tem uma causa? Não, na época, quando eu tive o problema, isso é até bom, eu faço até um alerta, porque esse caso é muito raro, essa doença chamada surdez súbita. Se algum dia, quem estiver assistindo, se você perder a sua audição, seu ouvido entupir, seja de que lado for, vai imediatamente para o pronto-socorro para ver isso, que você tem que fazer um tratamento intensivo à base de corticoide para o corticoide combater a inflamação, seja lá o que for, eu sou leigo, mas... Porque se você não recupera nos primeiros dias, não volta. Então, se alguém algum dia, eu espero que ninguém tenha isso, que é horrível, mas tem que tratar imediatamente. Que loucura! E aí, com isso, a minha audição, ela... Por exemplo, a gente está aqui, eu escuto tudo muito bem, mas se eu estiver em um ambiente barulhento, o som fica meio confuso para mim, porque o som é melhor do outro lado. Então, faz uma mistura, eu não sei de vez em quando de onde vem o som, sabe? Mas e fone de ouvido, vai normal? Depende do fone, às vezes fica meio confuso também. Então, assim, eu tive que me readaptar depois disso. Que loucura, cara! Isso é uma coisa que ninguém sabia, estão sabendo agora. Que loucura isso! Engraçado, eu tive isso, aliás, de engraçado não tem nada, mas curioso. Eu tive isso no final de 2019 e eu comecei a escrever o livro quando eu estava no auge do meu tratamento intensivo, que eu tive que tomar até a injeção intratimpânica. Não queiram saber o que é isso, tem que tomar injeção de corticoide dentro do tímpano, é uma torturinha. Mas enfim... Cara, eu senti a dor aqui, só de você falar eu já senti... Passou, tudo bem, e estou falando isso aqui pela primeira vez para você. Cara, que loucura isso, mas a sensação é como se... Sabe quando entra água no ouvido e fica tapado? É tipo isso. É isso a sensação? Eu estava escovando o dente para ir dormir e aí meu ouvido entupiu, eu falei, que estranho, estou resfriado, o que é isso? O meu comentário na hora foi esse, parece que eu tomei uma onda na cabeça na praia. Mas aí você foi dormir e foi no dia seguinte? E aí no dia seguinte eu acordei com muita que não estava normal, sabe? E aí foi o que eu falei com o médico e corri atrás. Nossa, cara, isso é muito doido, cara, muito doido. Agora, deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você tem que fazer depois que você faz alguma dublagem? Você fala assim, pô, agora deu fome, porque fiquei três horas dublando aqui, vou ter que comer um Big Mac, sei lá. Ah, sim, todo tipo de coisa, né? Nem sempre tem glamour na profissão, aliás, eu diria que quase nunca tem. É que o glamour o pessoal vê, é o que está pronto, né? Eles acham que é, ah, isso é difícil demais. Por exemplo, um filme de ação, que eu adoro filme de ação, mas às vezes tem sequências de reações que você fica até meio tonto depois de tanto é muito tempo seguido. Ou seja, tem tipo de dublagem que cansa mais do que outras. Tem, mas filme de ação eu gosto muito. Tem uma coisa que é muito chata de dublar é depoimento. Aqueles depoimentos que você está dublando uma pessoa normal falando é um depoimento grande e tem aquelas respirações de dúvida. Você, quando vai dublar isso, você tem que tentar fazer de um jeito que não fique maçante ou que não fique eu estava lá e aquelas pausas falsas que ninguém fala desse jeito. Sim. Então, você tem que, não, eu estava lá, aí você joga o ir para o outro lado para tentar deixar mais, mais natural, né? E às vezes isso cansa. Tem programa de culinária, às vezes é muito falado, você vai falando sem parar. Não parece, mas às vezes essas coisas cansam mais do que você dublar um filme. Caraca, cara. É. Que doido. Agora, outra curiosidade que eu tenho é a seguinte, você pode dublar sentado ou é melhor dublar em pé? Ou o contrário, né? Você tem que dublar sentado. Porque, por exemplo, o Heróto Barbeiro ele tem uma característica que ele apresenta o jornal dele de pé no rádio. porque ele entende que dessa maneira é melhor para ele, ele gosta de fazer desse jeito. Inclusive, ele sofreu várias críticas aí porque ele entrevistou o Pablo Marçal e ele estava em pé e o pessoal entendeu que não, não, ele está de pé para mostrar que ele é superior que o... Ah, meu, vai plantar batata, vai caçar o que fazer. Os caras não acompanham ele e aí vai falar abobrinha. Ele sempre deu... Falou, deu entrevista em pé e tal. Já que você mencionou toda a minha admiração e reconhecimento a ele que eu sou muito fã. Ah, sim. Parabéns aí por tudo que vocês fizeram junto. Ah, legal, obrigado. Pelo livro e tudo mais. Não, mas o Heróta é fantástico e ele tem essa preferência de apresentar... Eu já comprei ele desde criança, então é muita admiração. E respondendo a sua pergunta, depende do estúdio, depende... Às vezes eu vou no estúdio que eles já preparam para você gravar sentado sem te perguntar. É bom, mas tem aquela história que dizem que você sentado também tem a questão do diafragma também. Então, para alguns trabalhos talvez seja melhor você fazer em pé até você ficar mais ativo, sentado você já vai dando uma descansada. Então, varia muito. Depende do estúdio, depende da produção e às vezes você não tem esse poder de decisão. Às vezes você tem que fazer do jeito que foi programado. Mas, é o que eu falei, talvez um filme de ação eu prefira fazer em pé que eu fico mais ativo e uma narração que a gente faz narração também, né? Já fiz muitas para o Discovery e até o Todo Mundo Odeia o Cris não deixa de ser uma narração. É outro tipo de narração. Mas varia, depende da produção e do estúdio. Cara, como você falou do Todo Mundo Odeia o Cris eu queria entrar agora um pouco nessa questão dos personagens, né? Porque assim, as entrevistas que eu vi sua o pessoal quer explorar bastante essa questão dos personagens e aí você já falou bastante do Cris eu acho que é o que você mais falou porque é um dos mais famosos que a gente tem aqui no Brasil. Você falou bastante do Chef Wingo? Wigan. Wigan. Do Simpsons. Do Ratatouille também você falou bastante do Lanterna Verde e assim por diante. Agora teve um que você não falou muito você teve um programa só que eu vi que você falou mas foi assim uma pontinha que foi o Sr. Rengoko do Demon Slayer e aí quando eu soube o que você fez do Sr. Rengoko eu falei nossa cara ele fez o Demon Slayer porque é muito legal porque foi o seguinte eu jogo na internet Counter Strike Rocket League essas coisas com os amigos e aí eles ficaram insistindo Fernando você precisa assistir Demon Slayer vamos assistir não sei o que eles ficaram insistindo tanto saco eu falei tá bom vamos assistir aí assistiu o primeiro episódio eu falei nossa é legal cara vamos assistir o Frozen aí vamos assistindo tá ligado? e aí na segunda temporada aparece ó gente vai ter spoiler então já você pode pausar aqui e pular se você não assistiu o Demon Slayer é um anime mas se você quer assistir aí ou você vai ter que pular ou se você não liga assiste aí tudo mais e aí na segunda temporada tem eles exploram mais o Sr. Rengoko e essas coisas assim queria que você falasse como é que foi esse um pouquinho aí como é que foi esse projeto eu posso dizer pra você que dos meus trabalhos mais recentes assim de vamos botar de uns seis anos pra cá é disparado o que fez mais sucesso e que eu eu tenho mais feedback assim de fãs virem falar comigo e foi uma honra dublar esse personagem foi um presente do meu amigo Cassius Romero diretor de dublagem foi ele que me escalou pra fazer o Rengoku como eu acho que é assim que fala né e eu adorei fazer ele tem uma coisa eu sinto ele como um mestre Jedi como o Luke Skywalker do universo expandido de Star Wars não do cinema atual mas o do universo expandido que era um mestre Jedi sábio muito muito heróico e tudo mais e eu sempre enxerguei isso nele desde a primeira vez que eu gravei até o tom que ele fala a voz e me inspirei um pouco nisso eu sei que não tem a ver 100% mas mas me tocou não e eu achei ele um personagem ao mesmo tempo que ele era impactante né porque ele era um Hashira né Hashira das chamas então assim e ele era diferente dos outros porque ele não era metido então ele tinha não peraí deixa eu ver esse Tanjiro aí vamos conversar vamos tentar ensinar o moleque e tal e também ele tinha uma pegada engraçada então ele tava comendo lá ah delícia delícia meu era muito engraçado e eu ria assim ah e eu falei nossa mano é muito engraçado isso aqui cara e o legal dessa série é porque assim apesar do Tanjiro e a irmã dele serem os principais serem os protagonistas não fica só neles então eles abrem ali então por exemplo ah um episódio explora muito o Hashira tal ou o outro o Mestre tal e assim vai dando mais protagonismo pros outros personagens então eu vi essa questão um pouco diferente às vezes dos demais seriados web séries essas coisas assim agora o seguinte o Rengoku ele morre na segunda eu falei que ia ter spoiler ele morre na segunda temporada e aí eu falei e quando ele morreu eu falei não não é possível aí eu fiquei pé da vida como que ele morreu mas esse cara era o mais legal cara e claro depois tem todo desdobramento em cima disso e tal mas como é que você fica nesse tipo de situação então primeiro você sabia que ele ia morrer quando você ia fazer o trabalho sabia você sabia desde o começo e se depois você continua acompanhando a série porque por exemplo você fez lá a série às vezes a pessoa vai lá faz o negócio e não sabe mais o que aconteceu então tem dublador às vezes o profissional que não acompanha nem o que aconteceu antes e nem depois você acompanhou não acompanhou como é que então eu não estou em dia com a série eu não vi até porque saiu a nova recente não posso dar spoilers a gente assina umas coisinhas uns contratos mas assim quando eu dublei esse momento que você mencionou que é o momento principal de ação do Rengoku desculpa às vezes eu não sei como falar o nome dele porque cada pessoa fala de um jeito então Rengoku vamos falar Rengoku como você disse eu acho melhor isso eu dublei isso em 2021 e foi num mês 2021 foi um mês muito difícil para os dubladores um mês não um ano muito difícil para os dubladores morreu muita gente de várias causas diferentes desde covid até coisas corriqueiras idade e outras coisas terríveis e nesse mês logo depois que eu dublei o filme que o filme é bem triste porque eles juntaram lançaram no cinema e eu me lembro que todo mundo se emocionou a Flávia Sadi que dirigiu esse longa metragem é verdade porque ele é um filme mas que ele faz como eles dividem depois para é verdade tinha esquecido esse detalhe e aí a gente eu até dublei umas ceninhas a mais quando espalharam na série foi muito emocionante todo mundo se emocionou muito é que eu não quero dar spoiler mas quem viu sabe do que eu estou falando e foi justamente num mês fatídico que a gente perdeu vários colegas Dário de Castro Ana Lúcia Carlos Marques vários dubladores assim fantásticos então foi uma época muito difícil e foi no mesmo mês olha aí puxando o gancho que eu dublei Top Gun Maverick nossa cara a gente dublou Top Gun Maverick um ano antes dele passar no cinema porque o filme já estava pronto e foi uma escolha do Tom Cruise mesmo segurar porque ninguém podia ir ao cinema naquela época ainda não eu vou segurar porque esse filme tem que ser lançado no cinema e ele foi lançado em 2022 então tanto o longa metragem do Demon Slayer e o Top Gun Maverick eu dublei no mesmo mês em 2021 no primeiro semestre caraca é eu quero ver o resto depois eu gostei muito mas o que você falou é verdade de tudo que a gente dubla a gente vê uma fração muito pequena até porque tem coisas que é trabalho mesmo não dá pra você correr atrás de ver tudo igual quando eu trouxe aqui o pessoal do Castelo do Rá-Tim-Bum eu falava algumas coisas nossa como é que você sabe essas coisas eu falei é porque eu assistia aí eles explicam a gente está lá trabalhando e as vezes a gente não vê depois os episódios é normal isso é parte do cotidiano quando eu entrei na dublagem eu era fanboy total eu me lembro eu na Herbert Richards saudosa Herbert Richards eu gostava muito eu gostei muito de uma minissérie que eu vi quando era criança chamada Vê a Batalha Final é uma minissérie sobre uma invasão extraterrestre eles chegam no planeta Terra no início tem um mistério as naves-mãe em órbita ninguém sabe o que vai acontecer até que eles se anunciam saudações povo da Terra viemos em paz solicitamos um encontro com o chefe das Nações Unidas no topo do edifício à meia-noite de quinta-feira aí eles vão lá é o primeiro contato eles se mostram amistosos mas não é bem assim e aí quem quiser assistir assista é de 1983 é uma grande influência na minha vida foi até uma influência para a história do livro não tem nada a ver mas tem a ver o heroísmo é por que eu estou falando isso desculpa até eu esqueci também agora você está falando porque às vezes não acompanha o trabalho eu falei que eu era fanboy quando eu entrei na Herbert Richards eu conheci muitos dos dubladores que fizeram essa minissérie e eu me lembro que eu cheguei para um deles ui você lembra que você dublou um personagem tal na minissérie e veio a batalha final eu não lembro disso não garoto e como foi é meio frustrante às vezes não é mas ele não falou com antipatia não como é que eu vou lembrar e assim eu entendo hoje em dia claro coisas marcantes não tem como você esquecer que você dublou mas uma coisa ou outra você acaba esquecendo e é isso a sua resposta é essa eu lembro de uma boa parte das coisas mas nem tudo ou nos detalhes que às vezes vem o fã e fala assim pôs nessa parte aqui o que aconteceu pôs cara eu não sei uma vez eu estava vendo um documentário naqueles investigações naqueles canais e era sobre um psicopata que atormentava uma moça e eu fiquei entretido com a história sabe curioso para ver o desfecho e você só via fotos do cara e nada e aí mais para o fim falam ele tentou matar a jovem fulana e deixou uma carta escrita aí era a voz do psicopata eu vou acabar com você era eu eu quase caí do sofá que eu não lembrava eu era o psicopata mano imagina você está assistindo um negócio assim que eu estava desligado eu estava imerso no programa entendeu cara agora você falou do Herbert Richards né Richards você conheceu o Herbert Richards conheci para quem não sabe que as pessoas acham que esse é um nome fictício ou um nome empresarial sim mas ele era um cineasta ele era brasileiro paulista acho que de Araraquara que foi para o Rio e montou uma produtora de filmes uma produtora cinematográfica que enveredou para a dublagem depois e durante muitos anos né foi um estúdio assim que praticamente 80% do que era na Rede Globo era feito lá ganhou uma projeção muito grande nos anos 70 e 80 principalmente trabalhei lá é uns 11 12 anos por aí uns 11 anos até fechar e cara esse cara era tipo o Silvio Santos da dublagem né é é assim teve outros estúdios é pioneiros também é o que o pessoal está rindo aqui não mas eu tenho que citar outros estúdios também como a IC São Paulo que dublava grande parte das séries dos desenhos da Hanna-Barbera não mas é que assim é legal mas é que tipo assim mano o cara conheceu o Walt Disney sim ele fez coisa para o Walt Disney você imagina cara não eu estou ele se conhecia então imagina eu sei que o Herbert Richards ele era amigo do Silvio Santos também aí meu conheceu todo mundo tem até umas histórias engraçadas que eu já ouvi lá de secretária nova Herbert Richards boa tarde sei lá pode chamar o Herbert aí quem quer falar com ele é o Silvio Santos e a moça não acreditava mas era mesmo deixa eu contar uma coisa que eu acho que eu não contei aqui no programa mas eu estou contando para todo mundo porque é muito engraçado estou em casa trabalhando aí tocou o telefone código do Rio de Janeiro agora se alguém me ligar do Rio de Janeiro eu posso falar que eu conheço você então eu vou atender com mais segurança só que eu não conheço gente no Rio de Janeiro eu falei é telemarketing eu não ia atender juro aí eu falei não vou atender pois não é o Fernando quem quer falar já pé da vida né Fernando é Antônio Fagundes nossa que legal aí você dá uma travada assim hã? aí tipo assim né só que por sorte o Flávio de Souza falou que ele passou meu contato ó eu passei o seu contato com o Antônio Fagundes para ele você gravar uma entrevista com ele ele tinha falado mas fazia muito eu não tinha que imaginar que ele ia me ligar né eu pensei vai mandar um assessor eu acho que ele é paulista ele deve morar no Rio mas eu acho que ele é daqui ah pode ser mesmo eu acho que sim não tenho certeza aí cara você quase se né como assim tu me fagou você xinga né cara imagina essa mulher que Silvio Santos ah tá louco desliga na cara do Silvio Santos não mas eles eram amigos por sinal o Silvio Santos é uma das grandes figuras desse mundo que eu gostaria de de ter conhecido pessoalmente quem sabe ainda consigo ô Felipe agora na dublagem você precisa de um mentor para entrar ou ingressar nesse nesse mercado? eu diria que precisa o mercado mudou muito hoje em dia porque era quando eu comecei a dublar eu tive alguns grandes professores mentores e eu posso citar aqui um que talvez o principal que foi o Hamilton Ricardo ele era daqui de São Paulo ele dublava a minha série preferida que quem me conhece minimamente sabe qual é que é o Chips dos patrulheiros rodoviários da Califórnia que tem muita história para falar sobre isso até conheci os atores estou fazendo um documentário sobre o sucesso da série no Brasil que legal cara mas espera você está fazendo um documentário? é em parceria com o canal coleção em ação mas eu que legal corri atrás fui lá nos Estados Unidos filmei com eles ano passado juntei muito material raro que legal comerciais de brinquedos depoimentos e assim podem esperar que vai ficar uma coisa bem legal já gostaria de ter lançado mas não deu tempo estava com o processo do livro também não dá para abraçar o mundo um documentário precisa de muitas mãos por isso está perdendo cabelo aí exatamente mas é por uma boa causa e o Hamilton ele dublava o Larry Wilcox o personagem John Baker você vê ele dublava um dos heróis da minha infância era o loirinho o loirinho ele dublava um dos heróis da minha infância foi meu professor de dublagem foi quem me colocou na Herbert Richards e ele infelizmente já não está mais com a gente eu deixo aqui minha homenagem a ele que ele merece e tive outros também muitos dubladores clássicos muitos dubladores antigos professores meus também já partiram então deixo aqui é muita gente para citar o Lauro Fabiano a Juraciara está viva e outros mais outros até que não foram meus professores em curso mas foram professores da vida no dia a dia me ensinando como um novato então é importante ter um mentor sim é importante você ouvir o que os antigos têm a dizer eu sei que a gente tem isso em comum eu vejo o quanto você admira as grandes personalidades da TV e do rádio que fizeram história o seu trabalho é muito bonito o que você faz obrigado e a gente tem que fazer isso mesmo tem que reconhecer os que trilharam o caminho antes de nós mas para não esquecer também sim e eles são pioneiros então eles merecem todo esse reconhecimento e você ouvir o que os antigos têm a dizer você que está entrando numa profissão que eles já faziam é importantíssimo né eles são a fonte viva para você se tornar um bom profissional claro que você vai se adaptando aos novos tempos mas a bagagem deles é e é uma passagem de bastão você segue honrando o que eles fizeram então é importante você ouvir os antigos agora falando sobre a dublagem você pegar dublagem é muita técnica por incrível que pareça você você interpreta você tem que interpretar de verdade o cara está gritando ali ele é um psicótico você tem que pela voz passar a psicopatia do cara nem mais nem menos tem que ser em cima e você sempre é bom você assistir a primeira cena sem falar nada só indo absorvendo o que está acontecendo ali mesmo que você não está entendendo o idioma sim você tem a tradução né você vem o texto mas é que é diferente às vezes o cara está falando porque assim inglês e espanhol você dá um um sambariló agora é da Islândia sim e a gente e cada vez mais tem tido pelos streamings que agora virou uma torre de Babel vem produção de tudo que é lugar do mundo novela turca filme da Noruega filme iraniano vem de vez em quando mas aí quando você assiste esses daí você está vendo mais a entonação deles ou a emoção que eles estão transmitindo do que necessariamente o significado né tipo o que o cara falou não o cara falou uma frase de cinco parágrafos e falar não né exatamente no que falei quase igual aquele meme já viu é realmente então o que o que é feito em inglês e em espanhol já faz parte do nosso dia a dia dos estúdios e dublagem então já tem tradutores muito especializados que já botam na métrica quase pra você falar você faz um ajuste ou outro substitui palavras mas quando é um filme por exemplo norueguês ou eles vão dar pra um cara que fala norueguês que não está acostumado a traduzir pra dublagem e ele faz uma tradução meio de legenda que tudo fica meio curto e você não consegue preencher as bocas ou ele dá pra um tradutor experiente que vai pegar a tradução da tradução ele pega uma tradução que foi feita daquele filme norueguês em inglês e traduz do inglês para o português então você perde muito da métrica e do tamanho das frases e isso dá um trabalhão e você não está entendendo o original você entende uma palavra ou outra quando tem uma palavra latina de vez em quando no meio tipo em alemão posso estar falando besteira aqui mas tem algumas palavras em alemão que vem do latim tipo algo relacionado a federação já peguei e aí você acha no bloco no bife de texto que você tem você entendeu o alemão falando federazione alguma coisa a federação está aqui então a metade do que ele falou é que isso te ajuda a se orientar um pouquinho mas é mais difícil você dublar produções que não são no lugar comum de inglês e espanhol agora tem algumas adaptações que o pessoal faz porque por exemplo piada né tem piada que no português aquilo é tipo assim piada só funciona no inglês sim né agora no português essa piada não funciona putz a gente vai ter que trocar a piada se eu vou trazer o Demon Slayer de novo o Demon Slayer quando tem lá a molecada falando né o Tanjiro e tal tem vários elementos ou gírias que eles estão usando que são do português que eles trazem muito para a nossa cultura sim mas como é que funciona isso tipo assim o estúdio ou o produtor do filme autoriza fazer esse tipo de coisa ou não porque por exemplo ah eu vou assistir um anime eu sei que é uma cultura oriental japonesa por exemplo né é por que que eu vou pôr elementos do Brasil se não é uma coisa brasileira sabe sim então depende da situação né tem aquele anime Yu Yu Hakusho sim que é muito famoso porque eles usaram muitos cacos desse eu até dublei esse anime e o pessoal adorou tem muita coisa brasileira sim colou naquele anime é mas dependendo da produção eu acho que fica bizarro se você botar uma coisa muito localizada do Brasil por exemplo se você tá vendo um filme que se passa nos Estados Unidos e fala dos órgãos de segurança de lá e fala que o cara tá com um problema na carteira de motorista e usa o Detran eu acho que tem mais coisas que doem o ouvido então eu acho que tem que ser muito relativo isso o bom senso tem que prevalecer quando é um filme mais sério eu acho que não cabe muito é já vi desenho animado que era o Ted Turner e aí botaram o Silvio Santos mas era um desenho maluco não sei se era Padrinhos Mágicos aí eu acho que funcionou até e até o dublador acho que foi o Guilherme Briggs até imitou o Silvio Santos falamos dele aqui mais uma vez agora aí eu acho que até funcionou porque era um talk show e e era um desenho uma brincadeira mas num filme mais sério eu acho que não funciona eu acho que por exemplo aí já é um pouco diferente do que você já falou dublando uma série uma vez apareceu uma bruxa que o meu personagem falava assim nossa em inglês ele dizia parece o imperador Palpatine do Star Wars na tradução botaram nossa parece o Matusalém eu pedi pra falar o Palpatine porque assim aquilo era pra um público nerd e assim o nerd vai entender a piada eu acho que fica mais legal a piada do Palpatine do que no caso Matusalém entendeu e as vezes parte do dublador também pedir ao diretor de dublagem as vezes o diretor de dublagem também tem uma ideia boa é um trabalho desafiador e é legal isso as vezes você vê uma piada nossa gente como é que a gente vai adaptar isso aí vira um brainstorm fica o técnico de som o diretor o dublador todo mundo discutindo e aí a adaptação vai evoluindo não vamos falar isso aí o outro tem uma ideia melhor é um trabalho de parceria mesmo não e eu assisti eu comecei assistindo o Demon Slayer tudo dublado mas a última temporada os últimos episódios eu assisti a versão japonês o cara é muito diferente aí só que aí perde um pouquinho eu falei nossa a versão dublada tá muito mais legal aí eu falei assim agora eu vou ter que esperar sair a dublada mesmo pra assistir a dublada de novo entendeu porque perde algumas coisas algumas eu acho que algumas piadas algumas sacadas assim que do brasileiro vai ter que orientar obviamente não vai ter é então até falando pro público assim eu entendo perfeitamente quem não gosta de dublagem que gosta de ver legendado é mais uma vez eu repito cada caso é um caso por exemplo você vai ver um filme do Sherlock Holmes você não tem como reproduzir aqueles sotaques é é uma coisa única é muito bom você ver no original mas por exemplo também tem um desenho como o He-Man se você pega o desenho do He-Man eram quatro pessoas fazendo todas as vozes no original a voz do mentor é a mesma do esqueleto alguma coisa assim então é muito repetitivo a dublagem por exemplo a dublagem do He-Man é fantástica só dubladores incríveis então assim existem dublagens boas existem dublagens ruins às vezes você vai ver um filme que tem um dublador bom mal escalado que não é culpa dele não foi ele que pediu pra ser escalado naquele personagem porque as pessoas são muito passionais quanto a isso quem entende às vezes reclama muito muitas vezes não é a escolha do dublador então a galera tem que ir com um pouco mais de calma quanto a isso sim nas críticas claro todo mundo tem direito de ter sua opinião de gostar ou não gostar mas é tudo muito relativo é um trabalho feito por muitas pessoas o poder de decisão nem sempre é do mesmo às vezes vem da distribuidora às vezes é dentro do estúdio mesmo que eles têm autonomia às vezes é o diretor então cada caso é um caso é o que eu falo é o seguinte você não gostou da dublagem então você compra o seu filme produz o seu filme você dubla e aí você faz do seu jeito pronto aí resolve todos os problemas é, às vezes um dublador morre e aí na continuação do filme tem que trocar a voz ou às vezes nem morre mas vai morar em outro lugar ou para de dublar acontece em vários casos não, e coisa muito antiga o próprio Simpsons quantos dubladores mas que também é uma série que está há quantos anos é, 30? não, já aconteceu de casos assim houve o primeiro filme e aí a distribuidora mudou no segundo filme o estúdio não, a gente vai escalar o dublador tal que ele fez o primeiro não, não quero ele quero o outro então muda mesmo assim então fica meio sem incoerência sabe mas é um dos casos que acontece também eu não vou entrar nesse mérito mas fora quando o pessoal escala o pessoal que é famoso para fazer uns filmes e o cara nunca dublou nada na vida e faz um negócio e você fala ficou horrível só para pegar o hype do cara que está famoso não vou citar nomes do Whindersson Nunes que fez um filme chinês aí mas não é para falar nomes do Jack Chan que ficou horrível mas tudo bem eu não vou Felipe, para a gente fechar posso falar um bom o Celton Mello mas ele é mas ele é dublador sim, sim, sim e ele dispensa apresentações maravilhoso dublou o Josh Brolin nos Goonies sim, sim então vários casos e Goonies é muito bom muito bom muito bom sou fã do Goonies o slot lá era demais para a gente fechar se você pudesse montar o seu café temático de super heróis ou escolher a moto do Chips a Kawasaki KZ1000P qual você escolheria pô, aí se pegou pesado então se um dia eu conseguir montar o meu Hero Land Café da Vida Real vai ter uma moto do Chips lá dentro mas você não tem dúvida disso tem até um bar em Petrópolis estou fazendo aqui um merchandising nunca fui eles tem uma moto do Chips lá eu quero ir lá um dia visitar para tirar umas fotos eu já tirei lá nos Estados Unidos mas eu sei que eles tem uma dessas lá em Petrópolis ou em Itaipava um dos dois que são lugares próximos na Serra do Rio nossa ah, eu escolheria vamos lá vou tentar ser cerebral na escolha o Hero Land Café que aí depois eu posso vai ter dinheiro para comprar a moto mas você não vende a moto para montar o café um dia o Hero Land Café da Vida Real vai sair ah, com certeza com certeza Felipe suas redes sociais então meu Instagram meu nome é meio enroladinho é Felipe Maia gente digita errado no Google que vai aparecer não tem problema é Felipe Maia com PH é digita Felipe Maia dublador vocês vão achar eu estou de jaqueta preta é fácil de achar e o livro? aí o livro o Hero Land Café da Almedina Brasil agora a Alta Books também no momento ele está disponível na Amazon e na Livraria da Travessa estamos esperando estamos esperando né do seu livro também a segunda tiragem a reimpressão que aí breve vai estar disponível também no site da editora ou seja já está disponível nas melhores livrarias a essa altura que vocês estão assistindo isso já está disponível nas melhores livrarias já está tudo certo e outra a Amazon também entrega rapidinho só pedir já vai chegar já está na sua casa está um pedido duplo aqui dêem uma chance as nossas obras com certeza com certeza bom Felipe é o seguinte eu não vou encerrar esse episódio porque você está aqui eu gostaria que você encerrasse esse episódio mas em homenagem na voz do Rengoku ou Rengoku né que o pessoal fala pedindo pro pessoal aí curtir deixar comentário se inscrever aquela coisa toda que você já sabe pode ser? claro uma coisa muito importante na vida é você saber aprender lições com os profissionais mais antigos que vieram antes de você então absorva todo esse conhecimento respeite as pessoas mais velhas porque você tem um futuro brilhante pela frente nunca esmoreça e incendeie o seu coração deixa o seu like aqui que essa conversa merece com o meu grande amigo Fernando foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês muito bom Felipe obrigado mais uma vez foi uma honra valeu valeu tchau gente até o próximo tchau até esbarrer no microfone tchau tchau tchau